Fala galera, olha aí, olha o lugar onde eu estou, Ice Monkey, no Brasil diretamente para a piscina mais influente, para cima de automóveis aqui dos Estados Unidos, olha a carreta, olha o bloquedinho aqui dentro já, a terceira é para reformar, olha a terra aqui, irada, vai virar a piscina ali dentro, preparações, aqui a parte de loja, não está aberta ainda, mas a galera já está lá dentro trabalhando nos projetos lá, capim, que beleza, aí, será que rola de entrar lá dentro? Vamos descobrir, né, ou não a gente já tem, ou não a gente já tem, hein? Caralho, muito foda, parece que isso aqui é um sonho sem realizar, olha lá dentro, galera, olha quem está aqui, o Richard, que pessoa, caralho, que emoção, cara, aliara, olha aqui, boughta. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Caralho, olha esse bronco virado. Galera, nem imaginava que eu conseguisse entrar aqui, o próprio Richard me autorizou. Então, agora tudo em casa. Não tem noção. Olha o filtro desse aqui. Esse carro aqui, super famoso, é o carro do Richard. É o próprio Mustang Full Road. E aí, meu irmão. Moral. Ai, galera, estou literalmente dentro da casa maluquinha. Olha a carreta aqui do Richard. Olha a bicicletinha. Que irado. O próprio Richard veio aqui e me autorizou a filmar. Está aqui dentro. Caralho, muito top isso aqui, gente. Emoção total. Olha que irado. Os projetos aí. 6.7. Nossa, esse bronco que irado. Amante do carro. Vou tirar isso aqui. Olha o chassi desse carro. Suspensão. Isso é impossível um negócio desse no Brasil. Olha a qualidade disso. O sistema de desastecção passa por dentro. Para poder ficar bem rebaixado. Não bater nada no chão. Para poder ficar bem rebaixado. Isso é normal demais. Galera, esse é o Jeep Bronco de verdade. Está com a suspensão levantada, claro. Mas, olha, Bronco. O que a gente tem no Brasil aí é o Bronco de Shopping. Que não tem nada a ver com esse carro. Galera. Emoção total. O próprio Richard me recebeu. Caraca, estou sem acreditar. E tive a oportunidade de entrar lá dentro da oficina. Não podia fotografar muita coisa. Nem filmar muita coisa. Só algumas coisas. E... Estou aqui em frente ao prédio aqui. Olha. Gas Monkey. E... Caramba. Que lugar incrível. Que lugar incrível. Realmente os caras estão no outro nível. Conversei com alguns caras ali da oficina. A gente falava que demora em torno de 5 a 6 dias. Para fazer um projeto. Se eles querem todas as peças. Às vezes tem projetos que não tem peças. Então demora um pouco mais. Mas, em maneira geral, é isso. E aí, se não tiver a peça, vai depender do tempo da peça chegar. Vai desde o zero até a montagem, pintura, tudo. Eles fazem tudo aqui. E fora que tem muitos outros recursos também. Que eles têm parceiros aqui próximo. Para fazer outros tipos de projetos. Uma coisa que é legal também. É o fato deles... O Richard, né? Uma das empresas que ele tem. É de fazer levantar outras oficinas. Então, como assim? Ele pega e consegue fazer... Outras oficinas que não tem um bom resultado financeiro. Uma boa operação. Ele corrige a operação da empresa. E consegue fazer a... A coisa fluir melhor. Aqui tem a loja deles. Vou abrir daqui a pouquinho. Está aberta ainda. Quem sabe é ganhar um carro por um dólar. Mas tem que entrar. Vou guardar um pouquinho para abrir. E... Seguir aí com essa jornada fantástica aqui no Texas. Que já começou com chave de esmeralda ou diamante. Como você achar melhor. Para mim. Você nem queria. Beleza? Apresentaço. Já viu? Entrar aqui na... O que é esse óbvio, né? Que história da gasmão aqui, ó. O gasolina. O gasolina... No... O gasolina... Arrasila. Obrigado.